Neste sábado. Então pronto, você tá pronto? Nosso aventureiro foi a um lugar onde a vida marinha é levada a sério. Momentos inesquecíveis ao lado dos mais dóceis da região, os golfinhos. Registrou os primeiros segundos de vida de um filhote. Tá nascendo um golfinho. E acompanhou um trabalho espetacular desses simpáticos mamíferos. A Aventura Selvagem. Neste sábado, seis da tarde, no SBT.